Fala rapaziada, bora que bora, acabamos de chegar aqui com o magrinho do grau, chegamos aqui na ladeirinha Ó, primeiro grauzinho da noite, a tia tá subindo bem melhor, ó Hoje vai sair o grau rapaziada Ó Tá melhorando Tá desbloqueando Ó, subiu errado Bora A tia tá subindo, bora Vou soltar a embrear mais rápido Bora Como é que a moto puxou? Melhorando É isso rapaziada, agora que a gente já tá conseguindo, mano, levar um pouco mais Agora a gente vai na tática, mano, de tentar levar a moto o mais reto possível, mano Se controlar agora que a gente já tá sabendo levantar Agora é deixar ela mais rente possível, sempre pros lados Bora Calma, puxei demais Vai sair, magrinho Olha isso rapaziada, tá melhorando, tá maluco Puxou? Fala comigo Calma aí Tá, já é Alguém pode denunciar, né É isso Tá, já é Calma Calma Bom, vamos meter o pé, vamos meter o pé, vamos meter o pé, melhor Calma 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 Calma